Olá gente, bom dia sábado, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é sábado, dia 10 de agosto, se eu não me engane, se eu estiver errada eu deixo a data aqui para vocês, eu falei para vocês no blog que eu postei na segunda-feira que eu ia fazer um final de semana muito focada, né, porque eu estou desfocando muito nos finais de semana, jacando bastante, comendo muita besteira, isso está me atrapalhando a atingir meus objetivos, né, jacar de vez em quando é bom, é claro, é ótimo, é maravilhoso, mas nem sempre do jeito que eu tenho feito, então é sinal de semana, eu quero ficar bem regradinha, direitinho, vou estrear meu jumpzinho hoje pela primeira vez, então estou muito feliz, preparei aqui um suco detox maravilhoso para dar energia, para ajudar a desinchar, ajudar o emagrecimento, então vou tomar esse suco detox, colocar minha roupinha de fazer exercício, vou fazer meus exercícios, vou fazer 35 minutinhos de aula da Tatiana Trevi, eu vou deixar a aula aqui embaixo no box de informações que eu vou fazer, já indiquei para vocês, esse canal é maravilhoso, se você tem um jump em casa, pega, vá lá na aula dela e faz, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha esse e outros vídeos nas suas redes sociais, indique o canal para os seus amigos, porque assim você me ajuda bastante, a gente tem a página do Facebook também, que eu estou sempre compartilhando tudo com vocês lá, tem o Instagram também, que eu estou 24 horas por dia, compartilhando meu almoço, meu jantar, meu lanche, conversando com vocês, então vai lá nas minhas redes sociais para a gente ficar mais pertinho, e vocês curtindo o vídeo também, vocês me ajudam, se inscrevendo, ativando o sininho, vocês me ajudam, toda vez que tiver vídeo novo, vocês logo vão ser notificados no seu telefone, e comenta aqui embaixo como é que está sendo o seu final de semana, se você tem jacado muito igual eu, então eu vou passar aí uns dois finais de semana bem regradinho e filmando o topo para vocês, né, então eu vou tomar esse pouco detox aqui e começar o dia. Esse, gente, é o jump novinho que eu comprei, né, que veio no kit, o jump, mais o kit de ginástica localizado, vou deixar aqui embaixo para vocês, no box de informações para quem não veio, ele é da Natural Fitness, ele é profissional, muito bom, olha só o pé dele, ó, então vou fazer 35 minutinhos de aula de jump, olha só, para vocês verem como que ele é resistente, ó, ele é muito bom mesmo, super recomendo para vocês, lá no vídeo que eu fiz abrindo para vocês, eu deixei até o link para quem quiser acessar, para comprar também, que vale muito a pena. Custou 300 e pouco o kit inteiro, e essa marca, muito bom, em breve vai ter resenha também. E aí 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 Pensa na pessoa, gente, que está moída de cansada. Aqui o lacinho, gente, ó, é um tijolo, apoiando o armário, somos pobres. Vou beber água agora. Acabei de fazer 30 e poucos minutos de aula de jump, só que eu só fui lembrar de pegar o relógio depois, que foi a hora que eu vim aqui, dei uma pausa e voltei. Então, no caso, foram uns 35 minutos de aula. E queimou 321 calorias. Vou deixar a foto aqui para vocês, gente, é muito bom. E esse jumpzinho aqui, ó, tá mega aprovado, muito bom. Agora eu vou tomar um cafezinho. Muito bom, espero que vocês tenham gostado de ver aí, que eu filmei um pouquinho para vocês. Meia desengonçada, porque essa aula da Tatiana Treve é uma aula nova, com música nova. Eu tenho uma outra aula dela mais antiga, que eu já decorei ela de cor e salteado. Só que essa aula aí eu fiquei meio desengonçada. Então, relevem. Mas eu vou botar aí para vocês verem, tá bom? Então, agora eu vou tomar meu café. Treininho feito, gente. Eu vou deixar... Eu já deixei a foto para vocês, as calorias perdidas, né? Pena que eu comecei a marcar depois que eu já tinha começado, né? Que eu lembrei de colocar o relógio. Agora eu vou tomar meu café. Fiz aqui, ó, dois ovinhos, do jeito que eu já estou acostumada a fazer. Meu cafezinho, que eu sempre coloco canela e óleo de coco, que fica uma delícia. O óleo de coco, ele é muito bom, porque ajuda a dar energia. E a canela também ajuda no emagrecimento, porque é termogênica. Muito obrigada, moto. Agora são 9h37. Então, eu vou ser um café barra lanche, né? E já vou começar a ajeitar o meu almoço, né? Demorei um pouquinho, que eu estava tirando foto, né? Para postar lá no Instagram para vocês. Umas outras fotos lá motivacionais. Se você não me segue, me segue lá. Vou deixar aqui para vocês aqui na tela. E agora eu vou tomar meu cafezinho. Estou aqui também, gente, ó, com o meu garrafão de água de 1 litro e 800. Já tomei já, ó, quase a metade. Então, vamos beber muito líquido. Preparei um chazinho aqui para eu me tomar também, que ajuda a emagrecer e a desinchar. Mais um mix de chá aí, que em breve eu vou ensinar para vocês no canal, que é muito bom. E agora bora tomar café. Boa tarde, gente. Vai dar uma hora agora. Me enrolei um pouco no almoço, né? Porque sábado é o dia do corre-corre. Lava a roupa, arruma a casa. Faz isso, faz aquilo. Mas o almoço ficou pronto. Vou mostrar aqui agora para vocês. Já bebi aquele galão todo de 1 litro e 800 de água. Tomei chá. E é isso, gente. Só mostrar meu almoço agora para vocês. Almoço de hoje, bem simples, né? Vocês sabem que eu faço uma reeducação alimentar. Meia conchinha de feijão. Uma colher e meia de arroz branco. Às vezes eu uso integral também. Couve refogadinha. E um pedaço de bife de pernil de porco. Bora lanchar, gente. A gente fez aqui, ó, a tapioca com requeijão light. Tá vendo? E o meu cafezinho. Bom dia, domingo. Acabei de levantar. Tomei minha água com limão. Não fiz suco detox hoje. Olha só como é que o dia tá lindo. Vou ali no calçadão dar uma corridinha. São seis e meia. O dia já clareou. Então é isso, gente. Bora para mais um dia. Hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais. Pra quem é, papai? Tudo de bom pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado muito o dia com o filho de vocês. É isso. Tô aqui, ó, com a minha roupinha. Filho é uma dádiva. A gente tem que entender valor seu filho. Ter muito amor. Cuide bastante, né? Porque eu mando hoje do jeito que tá. Só Jesus. Então, feliz dia dos pais. Pra todos os pais aí que me assistem, né? E agora eu vou lá pro calçadão da minha corridinha de hoje, né? Como eu falei, que eu ia ficar focada no final de semana. Preparei um cafezinho da manhã bem especial pro meu pai. Que ele vem daqui a pouco tomar café comigo. Eu vou mostrar pra vocês a mesinha que eu preparei pra ele. E é isso, gente. Bom dia. Caminhadas feitas por aqui, gente. Solzinho agora já tá começando a chegar, chegando. Tô indo pra casa. Tô indo pra cá porque tem mais sombra. Agora eu vou pra casa. Porque daqui a pouco meu pai vai lá tomar café comigo. Que já são sete, quinze já. Até chegar em casa é uma hora já completa, já de caminhada. Ainda fiz um HIIT ainda de uns quinze minutos. Show de bola. Domingão completo aí com exercício. Tô muito orgulhosa de mim. Fiquei super focada. E eu quero terminar o dia assim também. E é isso, gente. Bora pra casa. Então, gente. Eu acabei de chegar. Tô aqui organizando as coisas. Porque meu pai vai vir tomar café aqui em casa hoje. Então, fiz uma mesinha aqui mais ou menos armada. Com umas xícaras. Prato, copo pra leite. Fiz um bolinho. Comprei um pãozinho. Porque ele não gosta de pão integral. Gosta de pão normal. Aqui, ó. Toddy, se ele quiser colocar. Deixei aqui um copinho com umas... Com alguns talheres, né? Pra usar. Mas a mesinha é bem simples mesmo, gente. Não sei fazer essas mesas organizadas que o povo faz, não. Aqui eu coloquei uma florzinha. E uma foto... Nossa, quando eu casei. Que ele me levou, né? Pra altar. Então, ficou tudo bonitinho. E só falta eu colocar agora o café na mesa também. Que já tá ali fazendo. Agora eu tô aqui, gente. Pegando um solzinho, né? Porque tá meio frio. Meu pai acabou de ir embora. Tomamos um cafezinho. E eu comi uma fatiazinha daquela de bolo, né? Que eu mostrei pra vocês. E tomei um cafezinho. E agora eu vou tomar um banho. Trocar de roupa. Porque hoje, mais tarde, a gente vai almoçar lá com o meu sogro, né? Eu e meu marido. Lá eu mostro um pouquinho pra vocês também. Mas... Hoje, tudo ponderadinho direitinho. Sem comer muito, sem jacar. Por isso que eu não mostrei muito pra vocês. Que eu tava com meu pai. Meu pai, ele é meio tímido. Ele não gosta muito com câmera, essas coisas assim, né? Mas eu postei uma fotinha com ele lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, me segue lá. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho e trocar de roupa. Me ajeitar, né? Porque hoje é domingo, né? Agora já são quase 10 horas. São 9h55. Fiz um chazinho de hortelã pra me tomar. Vou tomar esse chazinho aqui. Vou tomar um banho. E hoje não vou almoçar em casa, né? Vou almoçar lá na casa do meu sogro. Então, lá não vou ficar filmando. Porque nem todo mundo gosta de aparecer, né? Mas na hora de arrumar o meu prato. Eu vou arrumar lá e vou mostrar pra vocês. E depois eu coloco a narração em cima. E vou mostrar um pouquinho lá pra vocês também da paisagem. Como que é bonita de lá, tá bom? Então, eu vou tomar meu chazinho aqui. Tomar um banho também, né? Porque desde a hora que eu cheguei ainda não tomei banho. Então, é isso, gente. Então, gente. Agora eu tô pronta. Já são 11h30. Daqui a pouco a gente vai subir, né? Pra eu poder ir lá na casa do meu sogro. Coloquei essa roupinha, bermudinha, luzinha normal. Salça, pastinha no pé. Tô levando aqui uma bolsa. Um chazinho que eu acabei de preparar. Uma maçã, uma blusa de frio. Um repelente, porque ela tem muito mosquito. E é isso. Não passei maquiagem, não passei nada. Só dei uma escovadinha no cabelo. Chegando lá, eu mostro um pouquinho pra vocês. Acabei de chegar, gente. Cheio de coisa. Depois vou fazer um tourzinho aqui pra vocês verem. Agora é a hora do almoço, gente. Eu coloquei um pouquinho desse caldinho com duas colheres de arroz. E depois eu comi só mais um pouco de arroz com linguiçinha de churrasco. Porque eu não gosto muito de carne, assim, de panela, macotó, essas coisas. Mas eu como caldo, né? Depois que saímos lá da casa do meu sou. Viemos aqui na Santa, que é um dos pontos turísticos aqui da minha cidade. Como que vocês podem ver, ela é muito linda. Como que vocês podem ver? É para os meus olhos. É, gente, a iluminação não está boa, mas saímos da casa do meu sogro agora. Estou sem sítio, mas vou colocar agora. Não anda de carro sem cinta, gente. Vamos lá, almoçamos com o meu sogro. Ganhei um bolizinho que eu vou mostrar para vocês. Viemos aqui num ponto turístico da minha cidade. Que eu filmei para vocês. Vou deixar aí para vocês verem. E agora a gente está indo para casa. Está indo eu e meu marido aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar um pouco do meu final de semana. Para vocês verem como é que é um pouquinho. É um final de semana diferente, dia dos pais. Eu só não filmei lá também com o meu sogro, gente. Porque meu sogro... Eu sou do interior, né? Já falei com vocês, vocês sabem disso, né? Meu sogro não gosta muito dessas coisas, não. Por isso que eu não filmei. Lá é um momento mais íntimo também. Por isso que eu não filmei, né? Agora eu vou para casa. Daqui a pouco eu volto falar com vocês de novo, tá bom? Boa noite, gente. Pensam na pessoa cansada. Sou eu. Fui lá na casa do meu sogro também, né? Almocei lá com o meu sogro. Passei a tarde lá com ele. Depois eu vim aqui. Tive com outros amigos meus também. Fui lá dar um abraço. Dar um feliz dia dos pais. Fiquei lá com eles. Fiquei muito orgulhosa de mim. Esse final de semana que eu me mantive focada. Para dizer que eu não, assim, que eu não tomei nada. Eu tomei duas cervejinhas que são puros maus. Para quem conhece, né? É água, lúpulo e um outro ingrediente lá também. Que eu acabei de esquecer o nome. Porque eu estou tão cansada, gente. Eu já vou dormir. Fazer um chazinho. Vou dormir porque eu estou morta descansada. Estou bem cansada mesmo. Então eu consegui me manter focada mesmo. Hoje foi dia dos pais, né? A gente sai e cumprimenta todo mundo. Tem as pessoas... Tem nossos pais, né? Que a gente tem que dar atenção. Tem que dar carinho. Tem as pessoas que a gente considera também. Que a gente gosta. Que a gente quer dar um abraço. Quer dar um carinho. Quer ficar lá um pouquinho também. Então a gente fica bem cansada. Eu mostrei um pouquinho para vocês também hoje. Dos pontos turísticos aqui da minha cidade também. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Ganhei também, gente. Uma mini chaleirinha que eu estou apaixonada. Mudei vocês de lugar agora porque eu estou muito cansada, gente. Já são o que? Oito e três da noite. Estou muito cansada. Olha só o olho da pessoa. Meu olho, gente. Chega que está pequeno. A câmera aqui. Eu estou olhando para o outro lado. A mini chaleirinha que eu ganhei. Olha só, gente. Essa daqui, ó. Que gracinha. Ela é para fazer, assim, uma xícarazinha mesmo de chá. Foi a esposa do meu sogro que me deu. Eu amei. Olha só a tampinha. Ela é bem pequenininha. Olha só a chaleirinha. Que gracinha. Eu amei. Vou fazer um chazinho agora para me tomar, né? Chazinho de hortelã. Então eu estou muito orgulhosa de mim esse final de semana. Que eu consegui mesmo me focar mesmo. Fazer atividade física. Me alimentar certinho. E não ficar jacando. Porque essas jacadas, assim, no final de semana. Tipo, você jaca na sexta. Jaca no sábado. Jaca no domingo. Isso acaba atrapalhando muito no seu processo de educação alimentar. No seu processo de emagrecimento. Então, comenta aqui para mim como é que foi o final de semana. Provavelmente esse vídeo deve ir na quarta-feira. Então, gente. Desculpa de eu estar terminando esse vlog, assim, para vocês. Que eu estou muito cansada mesmo. Hoje foi um dia daqueles, né? Que a gente passa na casa de um. Passa na casa de outro. Faz surpresa. Faz isso. Faz aquilo. Que é dia dos pais. Eu jamais imaginava que hoje era dia dos pais. Para vocês verem que eu fico nessa correria. De ficar postando vídeo para vocês todos os dias. Eu nem me ligo. Que dia é dia dos pais, dia das mães, dia do não sei o que. Então, eu fico bem doidinha mesmo. Bem cansada. Então, eu quero desejar a todos vocês aí também, mais uma vez, que são pais. Um feliz dia dos pais para todos que me assistem aqui. Então, um beijo grande para vocês. Um coração de vocês. Então, muito obrigada por estarem sempre aqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de passar aí esses dois dias comigo. Se você gostou, não deixe de clicar no gostei. Isso é muito importante para me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Se você quiser mais vlog, assim. Eu mostrei o ponto turístico aqui da minha cidade. Mostrei um pouquinho mais. Um pouco mais aqui, assim, do meu dia a dia, da minha rotina para vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu mostro mais para vocês. Para a gente ficar mais pertinho. Me segue lá no meu Instagram, que é onde eu mostro tudo lá para vocês também. Se você não tiver Instagram, a gente tem a página do Facebook, que é Rosiane Oliveira, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.